A festa de confraternização do Turiba Futebol Clube já virou tradição em Matão. Em 2017, o famoso e saudoso time de futebol completa 68 anos de fundação. Para se ter uma ideia da importância histórica do Turiba, desde 2009 a festa de confraternização do clube entrou para o calendário oficial de eventos do município de Matão por meio de uma lei municipal da autoria do então vereador Ednard Schettini. Vou começar agora com o padre Luiz, que celebrou a missa aqui, nesse aniversário do Turiba Futebol Clube. Além dessa parte religiosa, eu percebi também no seu sermão, na sua família, que você se referiu à parte histórica também desse clube, né padre? Sim, a gente ressaltou a partir do evangelho a questão da fraternidade que hoje falta nos nossos trabalhos, nas relações do trabalho. Nós hoje vivemos um momento difícil no nosso país, na política do mundo, mas nós queremos, com a força do evangelho enquanto igreja, mostrar que isso pode iluminar a nossa vida. A mesma fraternidade do povo, que trabalhou nas fábricas de óleo de Toriba, também ilumina as nossas relações de trabalho nos dias de hoje. Que legal que eles querem também resgatar essa memória, né? Mantê-la viva, né? Sim, essa fraternidade vivida por eles naquele tempo, hoje também continua, através dessa celebração, nos contatos que eles fazem durante o ano. Vou começar agora com o Nolberto e a Gilda. O Nolberto, ó, nasceu aqui nesses, bem pertinho aqui na Toriba, né? Foi pra São Paulo. Nasci em Boa Vista, morei 10 anos em Toriba, aí eu fui pra São Paulo e Santo André. Nunca mais voltou até então? Só pra passear. E cada vez que eu voltava mais desiludido pela destruição da memória que eu tinha. Estação ferroviária foi embora, os trilhos foram embora, a venda foi embora? Até a venda foi embora! Até a venda do Avelino foi embora. O grupão, o grupo escolar também? A última vez que eu vi o grupo, tava em ruínas, uma judiação. E agora me falaram que mudaram até o nome dele. Eu acho isso um descaso com a cultura e a memória da cidade. O Nolberto, então, acho que essa festa aqui, ela resgata um pouco dessa memória, né? O Belo e o pessoal, o Scopelli, todos que estão organizando isso, já é o 14º, a festa, estão de parabéns, são os heróis, deveriam ser homenageados pela Câmara Municipal de Batão. E o que você faz lá em... Sou advogado. Advogado. Aí foi pra lá e conheci a Gilda. Foi lá, eu tava andando, sossegado, de repente, aí, casado, dois filhos. Gilda, você conhecia aqui ou não? Eu já vim em outras oportunidades pra conhecer e pra passear aqui. E o que você achou da iniciativa do Belo e dos demais amigos, né, de manter essa memória viva? Ele tá de parabéns. Inclusive, nós soubemos porque ele nos encontrou no Facebook. Ele é um batalhador pra recuperar a memória daqui, viu? Tá de parabéns. Seu Nelson também. É muito bacana. Vou começar agora com o Belo. Morou em Toriba, jogou no time de futebol de Toriba. E hoje organiza essa festa aqui já há algum tempo. Belo, cada vez mais pessoas, né, vêm pra essa confadernização, né? Boa tarde, Esteve, boa tarde a todos. Sem dúvida, Esteve. Essa festa começou há 14 anos e eu nem organizava, né? Eram outras pessoas. Eu assumi essa festa pra uns 4 anos e, graças a Deus, com a grande divulgação que eu tenho procurado, E, como eu disse, a TV, os jornais, rádios, que estão me ajudando muito na divulgação. E essa festa cada ano mais tá crescendo. Então eu tenho que agradecer a todos vocês da imprensa e o povo que vem nos presidiar aqui nesse dia. Aqui tem pessoas que trabalharam na fábrica de óleo, moraram aqui na colônia e também pessoas convidadas, né? É uma festa aberta, né? É uma festa aberta, lógico, é o ex-morador de Ituriba e Boa Vista e muitos amigos também, né? Porque eu acho que uma festa dessa, uma confraternização dessa, os amigos têm que participar, têm que estar presente. Então é muito bom. Você tá percebendo que tem muita gente que veio de São Paulo, de Araraquara, aqui pra festa, né? Então, um amigo que há 50 anos foi embora de Ituriba pra Araraquara e eu nunca mais ouvi. Hoje ele apareceu aqui na festa. O outro amigo, há 47 anos, foi pra São Paulo. O ano passado ele já veio, gostou da festa e esse ano retornou. Inclusive, ele trouxe até a filha esse ano. Então pra nós é gratificante esse tempo. Como é que eles souberam? Souberam, nós descobri ele através do Face. Aí entramos em contato, postei algumas coisas pra eles, vieram, gostaram e agora, com certeza, vão vir sempre. 50 anos naquela época, os cabelos eram pretos, né? Hoje estão meio brancos já, né? Deu pra reconhecê-los? Olha, eu conheci, se eu visse eles sem ter um contato com o Face, jamais eu ia conhecer. Mas, o meu cabelo tá um pouquinho preto, porque tem uma tinta aí que dá jeito nas coisas, né? Mas, como eu disse, eles quando saíram daqui com 11, 12, 15 anos, depois apareceram aqui com 60 e pouco, se eu fosse ver eles sem ter contato com eles no Face, jamais eu ia conhecer. Agora, o legal dessa festa aqui, que teve a parte religiosa, agora tem a confraternização, né? É o dia todo, né? O dia todo, agora, o come-se e bebe, umas músicas, vão ouvir umas músicas, uns violeiros vão cantar pra nós aí. Isso aqui vai o dia todo. Matar saudade, então? Matar saudade, sem dúvida. O ano que vem? Se Deus quiser, e o ano que vem, se Deus quiser, é o 1º de maio, vamos estar aqui festejando. Inclusive, essa festa aqui já entrou pro calendário oficial de eventos, né? De Matão. Ela faz parte, o prefeito de Nardos Quetino, na época ele é vereador, conversei com ele, então hoje ela faz parte do calendário do município. Vou conversar agora com o Luiz Carlos, que morou aqui em Turiba, trabalhou aqui em Matão, e já faz 50 anos que ele foi embora, né? E agora tá voltando pra matar a saudade, né? E eu percebi que você se emocionou nesse cara. É demais, né? Faz 50 anos que a gente saiu daqui, hoje tá vendo os companheiros aí, dá saudade. Dá saudade. Do que mais você sente falta da antiga Turiba? De tudo, do trenzinho, de tudo. Hoje tá muito diferente aqui, muito. Não tinha nada aqui. Você trabalhava em quê? Naquele tempo eu só estudava. Tinha 14 anos, só estudava. Ia estudar em Matão. É uma viagem, né? É uma viagem. Depois acabou a estrada de ferro, meu pai trabalhava na FIA, aí nós mudamos pra Araquara. Até hoje lá. Lá o que você faz? Lá eu sou encarregado de uma metalúrgica lá. Essa é a primeira vez que você participa da confraternização? Primeira vez. Já estive pra vir mais vezes aqui, mas não deu certo. Um dia eu ia viajar. E outro dia o Belo telefonou pra mim lá e a gente veio. Valeu a pena? Valeu a pena. Só de reviver essa moçada aí. A gente fica emocionado. Pois bem, pessoal, e caminhando aqui por entre os convidados da festa de aniversário do Turiba, olha quem encontramos aqui, o rei dos pênaltis, Orlandinha. É isso mesmo, Orlandinha? É isso, é verdade, Estevam. Eu tenho a maior alegria nesse dia de 1º de maio. Eu jogava pro time da Ibeque, eu fui 4 anos campeão pela Ibeque. E depois que eu saí da Ibeque, eu vim pro Turiba. E quem ganhou definitivamente o último ano pra taça que tá com o seu Nércio Scopelli, foi eu batendo pênalti no Tamanduá. Me falaram aí que você não perdia um pênalti, é verdade? Ah, é verdade. Não é que eu quero me agavar, porque todo lugar que eu chego, o cara que me conhece fala assim, olha o batedor de pênalti, o Orlandinha da Ibeque, que eu era da Ibeque, né? E por ultimamente eu vim pro Turiba e acabei ganhando a felicidade de ganhar a taça pro Turiba, pro futebol clube. Então os adversários evitavam fazer pênalti? Ah, nunca. Em pênalti, não é que eu quero falar, porque diz que a coruja jogava o topo. Mas se você vê, pergunta pra quem me conheceu em bater pênalti, eu era bom mesmo, ouviu? Não tinha segredo? Não tinha segredo não. Qual é o segredo? É. É um metro de lado do goleiro e mandava, que eu chutava muito, certo? Pode perguntar pro povo. E eu gostava assim, juntava uma num canto, outra no outro canto, e a outra eu batia na cara do goleiro, não tinha erro. Era batata. Era batata. Que você tá achando a festa dessa ideia do Belo? Nossa Senhora, essa festa não pode acabar, isso é a coisa mais maravilhosa que o Scopelli faz. Tá de parabéns à família Scopelli, por essa belíssima festa que eles fazem. Porque, ó, é uma alegria muito grande pra todo mundo. Eu tô revendo meus amigos aqui, que jogaram comigo, jogaram contra, jogaram a favor, mas é uma alegria. No dia a dia seria difícil, né? Ah, seria difícil. E nesse dia é um dia muito alegre, que a gente sente assim, uma alegria tremenda, né? Você entendeu? Muito obrigado pela... Você me entrevistar, porque eu nunca fui entrevistado, né? E agora eu tive orgulho de ser entrevistado no dia 1º de maio, no dia da comemoração da taça 1º de maio. Boa festa, divirta-se. Muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fazem na cidade. Você faz... Eu sinto sempre um programa com a TVM lá de vocês. É um programa maravilhoso que vocês fazem. Tá de parabéns mesmo. E Deus que dê muita saúde pra você, pros seus comparsas lá, pros seus parceiros lá. Eu sinto direto o programa do Scopelli. Valeu.